Hoje a gente vai falar do homem que tem um boa noite mais conhecido do Brasil Um cara que simplesmente me surpreendeu ter uma vida pessoal assim Vocês vão ver o porquê E eu nunca tinha parado pra pensar que aquela pessoa ali que todo dia tá no Jornal Nacional Tem uma vida fora, sim, ele é um humano É que sei lá, não dá pra imaginar, sei lá, o William Bonner trocando um pneu Indo na feira comprar alguma coisa Enfim, eu descobri que o William Bonner, olha só Tem uma vida por trás das câmeras Então, meu nome é Douglas e sobre o curso, galera, já foi todo encerrado Tem muita gente no meu Instagram falando Abre pra uma vaga pra mim Não, se eu abrir pra ti eu vou ter que abrir pra todo mundo, né? Mas o curso, então, já foi encerrado Outra coisa é que a gente tem um segundo canal na descrição Lá eu vou mostrar algumas coisas da nossa vida Enfim, o link tá aqui na descrição, acessa lá William Bonner tem uma vida muito reservada Sério, é muito difícil conseguir informações sobre ele Mas vamos lá William Bonner nasceu no Ribeirão Preto, em São Paulo E uma das coisas, cara, que vocês já não sabem É que o nome dele não é William Bonner O nome dele oficialmente é William Bonner Jr. Tá, mas por que ele não usa o nome original dele, né? Porque o pai dele, que se chamava William Boremer Era um médico muito famoso Então, tipo assim, ele não queria ser confundido com o pai dele Então ele criou meio que um nome artístico Sim, o William Bonner tem nome artístico Outra coisa também que foi descoberta E essas você não vai acreditar Pra começar essa história É que o William Bonner não é formado em jornalismo Quanta ironia Um dos maiores jornalistas do mundo não é formado nisso Ele é formado em comunicação social Com ênfase em publicidade e propaganda na faculdade da USP E sua carreira começou mesmo lá, na rádio da USP USP FM E não demorou muito para ele parar na televisão Só que, claro, ele não foi direto pra Globo Ele começou a trabalhar num jornal local da Band Depois disso, ele foi convidado finalmente para trabalhar na Globo Em alguns jornais locais Até chegar no Fantástico em 1988 E de 1989 a 1993 Ele foi apresentador do jornal da Globo E de 1994 a 1993 Ele foi apresentador do jornal Hoje E em abril de 1996 Ele foi apresentador do jornal mais importante do Brasil O Jornal Nacional Onde ele está até hoje Até esse vídeo aqui Não só apresentador Como o editor-chefe do Jornal Nacional Então o cara é responsa Uma das dúvidas que eu tinha Que eu até fui pesquisar É que se o William Boni e a Fátima Bernardes Já eram casados Ou namoravam Ou se conheceram realmente no programa Como é que foi isso? Na verdade, quando os dois se conheceram A Fátima ainda era casada Sim E durante algumas conversas das bancadas Ali nos bastidores Né? O William Boni Deu uma de talarico, cara Isso lá em 1988 Simplesmente nessa época A Fátima Bernardes Era casada com o engenheiro Largou, no caso O ex-marido dela O engenheiro E foi casar com o William Boni Em 1990 No caso, quando eu falei ali Que o William Boni Deu uma de talarico Para não ficar mal interpretado Na verdade Ele só deu uma cantada, tá? Então, não sei Se fez outras coisas Enfim, em 1998 Eles começaram a comandar O Jornal Nacional juntos E de lá ficaram casados 26 anos Até que eu acho que o resto Todo mundo já sabe, né? Em 2016 eles separaram, né? A Fátima Bernardes foi lá Ficar com o novinho William Boni Também se casou Com a Natasha Dantas Enfim Chega de falar da história dele Vamos falar agora de dinheiro Segundo algumas fontes O William Boni Tem um salário de 650 a 700 mil reais Por mês Mano, não é muito dinheiro Diferente da Fátima Que estima-se Que ganha 2 milhões por mês É, são salários altíssimos Mas vamos lá, Douglas O que ele faz com esse dinheiro? Mano, uma das coisas Que eu descobri É que o William Boni É apaixonado por carros Desde criancinha E principalmente Por carros antigos Tanto que ele tem Um Gol GT 1986 vermelho Que é muito lindo Inclusive Ele mostrou no seu Instagram Que é um dos poucos Que ele mostrou, tá? Porque é muito difícil Encontrar isso Ele também tem um Mustang Fastback 1966 Que é um carro raríssimo Ele também foi flagrado Num shopping No Rio de Janeiro Com um Mustang 1967 E em 2015 Ele também foi visto Dirigindo o seu Mini Cooper Dentre eles Também tem alguns carros Que já pertenceram a ele Inclusive Esse Gol GTS 1991 Com apenas 6 mil quilômetros Cara E esses são Alguns dos carros De William Bonner Mas como eu disse Ele é muito reservado Então não dá pra saber Se ele tem muito mais carros Provavelmente deve ter Tanto que Tipo assim Até o tempo atrás Ele desativou O Instagram dele Então ficou muito mais difícil Ter acesso A vida pessoal dele Tá mas vamos dizer agora Douglas Imóveis Após ele se divorciar Da Fátima Em 2016 Foi descoberto Algumas informações Sobre imóveis dele Segundo a revista Veja Dentre eles Uma casa Na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Que é um dos lugares Mais nobres Ele também tem Um apartamento Na Zona Azul Que foi pra onde Ele se mudou Onde ele mora Que é avaliado Em 5 milhões De reais Ele também tem Uma casa De 500 metros quadrados 5 suítes No condomínio Porto Belo Em Mangaratiba Outra propriedade Que também só foi Descoberta Porque a mãe dele Morreu E ele teve Que vender É uma propriedade De 2,7 milhões De reais Que é o apartamento Da sua mãe Depois da morte Ele teve que vender Mas era realmente Um apartamento Que ele realmente Tinha dado pra ela Então tipo Ele mesmo comprou Esse apartamento Mas agora Douglas Sobre as suas empresas Sim Ele não depende Só do Jornal Nacional Segundo informações Do site TV Foco Ele tem algumas empresas Em seu nome Sendo possível provar O capital social De algumas delas Que seria Tigres Produções Artísticas Que tem um capital De 93.700 reais Bem tranquilo A segunda É Gilmar Clá Que tem um capital social De 14.600.000 Essa aí É bastante E a terceira Que pertence a ele Está no nome Da mãe dele Só que eu não tenho As informações Daí Esse infelizmente Não Tá mas Douglas Por fim Me diz aí Qual é o patrimônio Total dele Quanto que ele tem Dinheiro Em patrimônio Segundo o site Internacional Network Que já descobriu De vários famosos Inclusive Lady Gaga Xuxa Enfim O patrimônio De William Bonner É de 30 milhões De dólares Algo em torno Hoje De 150 milhões De reais Então é isso galera Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo E querem mais vídeo Desse no canal Porque tipo Dá muito trabalho Porque é muita informação Que não tem na internet E deixa aqui Qual que vocês querem ver E outra coisa Me diz aí Quem é fã do William Bonner Quem não é Enfim Então é isso Deixa o like aí Se inscreva no canal Para a gente chegar logo A 1 milhão e 400 mil inscritos Que já estamos quase lá E é isso Tchau E é isso E é isso